Música Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Olá querido, tudo bem? Estamos mais uma vez com o nosso programa Uma Palavra de Fé e Esperança E nesse mês nós temos falado sobre família Nosso programa nós teremos uma entrevista com o reverendo Edson Aguiar Pastor da igreja prebiteriana de Jardim Flamboiã Vamos ter um clipe sobre a igreja Vamos ter o reverendo Renato Prats falando sobre literatura E uma reflexão sobre família Desejamos que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida Através deste programa Estamos contando com a presença do reverendo Edson aqui conosco Ele, como já falamos, é pastor da igreja prebiteriana de Jardim Flamboiã E nós o convidamos para estar conosco aqui Conversando um pouco sobre todo esse trabalho De chegar até o término das obras da igreja Tudo bem reverendo Edson? Muito bom estar aqui, obrigado Luiz Carlos É uma oportunidade de estar aqui no programa da igreja de Cabo Frio E graças a Deus, Deus tem nos abençoado E a igreja de Cabo Frio faz parte dessa conquista Porque a igreja de Jardim Flamboiã É fruto do trabalho realizado pela igreja prebiteriana de Cabo Frio Aqui nessa cidade Então essa conquista que nós estamos tendo Também é fruto do trabalho dessa igreja A qual nós temos um carinho todo especial por ela Reverendo, conta pra gente Como é que foi esse processo De construção do templo Compra do terreno Eu sei que é uma história quilométrica Mas você, como bom professor Tem um poder de síntese muito grande Tenta sintetizar isso daí A nossa história começa em 1995 Quando começa o trabalho da então congregação prebiteriana Jardim Flamboiã Em 1999 eu assumi o trabalho Logo depois nós passamos para um segundo endereço Ali na rua Inglaterra E três meses depois assumimos um galpão Ali na José Pai de Abreu Que na época nós dois fomos considerados loucos Por querer alugar aquele espaço Ainda somos considerados E seis anos depois Nós fomos organizados como igreja Foi no ano 2006 Já tendo comprado esse terreno onde estamos hoje Que foi outra loucura que fizemos naquela época E durante um ano O ano de 2007 para 2008 Nós oramos Pedindo a Deus direção De como fazer esse projeto A igreja tinha uma ideia De fazer um prédio que fosse aconchegante Desse uma ideia de casa E que de alguma forma O prédio, só ele por si mesmo Já fosse suficiente para glorificar a Deus Só para eles terem uma ideia Está passando aí algumas fotos Sobre o templo, o terreno, tudo mais Pedra fundamental Então enquanto a gente está conversando Você está vendo as fotos Você tem uma ideia de como ficou a igreja Continua, reverendo Então nós buscamos uma forma E havia algumas sugestões Mas nós não conseguimos chegar lá Até que em julho de 2008 Eu fui participar de um curso Da Mocidade para Cristo do Brasil E a capela da MPC lá em Belo Horizonte Eu percebi que poderia se encaixar No perfil que a igreja queria Conversamos com o pessoal da MPC Tiramos algumas fotos Mostramos para a igreja E de cara a igreja disse É isso que nós estamos querendo Então pedimos autorização da MPC Aproveitamos vários princípios Daquela construção E aí nas fotos que vocês estão podendo ver Dá para perceber como está ficando Como ficou o templo da igreja Previteriana Jardim Flamboiã Que realmente não é uma construção comum de igreja Principalmente na nossa região E o nosso diferencial também são os vitrôs E esses vitrôs eles não são simplesmente por ser Não é pintado por ser pintado É para expressar de alguma forma A visão da igreja A compreensão da igreja Em relação ao chamado de Deus Para aquela igreja E reverendo Como é que vai ser essa inauguração? Nossa inauguração Ela está passando por quatro cultos Na verdade Nós tivemos agora dia 13 O culto na qual nós abrimos A pedra fundamental Que foi uma coisa também diferente Que fizemos A pedra fundamental Ela não ficou enterrada no chão Nós fizemos uma pedra Para que ao termo da construção Nós abríssemos e víssemos quanto tempo passou E relembrássemos o que nós colocamos E isso foi feito agora domingo dia 13 No domingo dia 20 Nós vamos fazer a inauguração da iluminação externa Do jardim Que vai receber o nome de Espaço Bom Em homenagem ao presbítero Felício Fernandes Bom Que veio a falecer esse ano E como esse espaço é um lugar Que tem um lugar para sentar Bater um papo E ele era um homem que gostava muito de conversar Nós demos o nome de Espaço Bom Então nesse domingo dia 20 A gente vai fazer essa inauguração do Espaço Bom E da iluminação externa E dia 26 É o dia assim Da festa maior Quando nós vamos inaugurar todo o tempo A parte interna A parte externa E nós estamos contando aí Com o coral da Igreja Previteriana de Cabo Frio Nós vamos ter a participação dos alunos Do projeto Som do Céu Que é realizado na nossa igreja Nas segundas-feiras O coral da Igreja Previteriana de Jardim Flamboyant Que está sendo formado para esse evento E ainda também vamos comemorar O aniversário do Previteriana de Cabo Frio Nesse mesmo dia Quando o reverendo Luiz Carlos Será o pregador no sábado E o previso José Alfredo Marques Será o pregador no domingo Muito bem Reverendo A gente agradece a sua participação no programa Nós temos certeza Que esse culto será uma grande bênção E queremos convidar a você Para estar conosco ali Por favor reverendo Diga o endereço O horário do culto Do dia 26, 27 A Igreja Previteriana fica na rua José Paz de Abreu 920 Em frente ao Hotel Nanuque E os cultos serão todos os dois cultos Às 19h30 O culto do sábado A gente vai começar do lado de fora da igreja Porque nós temos uma cerimônia especial Do lado de fora ao início do culto Obrigado pela oportunidade Obrigado pelo espaço aberto E que Deus continue abençoando a igreja E que você que ouve esse programa Se não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador Que você aproveite o que tem chegado a você E receba Jesus como o Salvador da sua vida Bom, fique conosco com um clipe Sobre a inauguração da igreja Lá de Jardim Florboiã Sobre a Pedra Fundamental É um clipe muito especial Lá de Jardim Florboiã Amém. 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 Por favor, prestigie os nossos patrocinadores. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Muito bem, queridos, nós estamos aqui agora para fazer a você e a sua família um convite todo especial. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no dia 12 de agosto, vai comemorar o seu aniversário. E esse aniversário vai ser todo especial porque será comemorado lá no Rio de Janeiro, no calçadão de Copacabana, como diz esse cartaz aqui. Então haverá uma grande carreata lá, uma passeata, na verdade, com a presença do reverendo Hernandes como pregador no dia. E toda a IPB, todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil e de outras igrejas estão convidados para participar nesse dia. Você sabe que esse lugar tem sido palco de diversas caminhadas e diversas manifestações. Mas nesse dia nós vamos pregar o Evangelho e comemorar o nosso aniversário. Eu quero convidar você e sua família para participar conosco deste grande evento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino e através dele os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Uma escola baseada em princípios cristãos. Peixaria do Povo. O lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia. Peixes nobres, frutos do mar e o melhor atendimento é aqui na Peixaria do Povo. Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor. Peixaria do Povo. Avenida 25 de dezembro, 232, em São Cristóvão. Telefone 2647-1649. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto. As melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado. Entrega rápida. Entre em contato com a gente, 9915-5545. E comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Bom, estamos de volta com o nosso programa. Agora com o revelando Renato Prates, nosso consultor para assuntos literários. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, pastor. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, com o senhor aqui, para falar de literatura evangélica, cristã. Literatura que edifique acima de tudo. No mês do lar, chamado mês do lar. Nós trouxemos aqui um trabalho, nada mais nada menos do que o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. E ele é mais conhecido por trabalhos na área de homilética, de preparação de sermões, de pregação. Mas ele escreveu também uma obra chamada Pescadores de Crianças, que é uma orientação a respeito da evangelização de crianças. E a gente sabe que muitas vezes esse ministério de evangelização de crianças não é visto assim com o interesse que deveria ser visto. E às vezes é considerado um ministério sem reconhecimento, pastor. Por quê? Porque muitas pessoas acham que as crianças são apenas o futuro da igreja. Ou seja, não consideram a criança o presente da igreja. E normalmente está nos piores lugares da igreja, né? Exatamente. Quer dizer, aquele professor que não é um grande professor, uma professora na igreja, aquela senhora que às vezes não tem muita vocação, aquele irmão, a gente vai e coloca para dar aula para as crianças. E aquele lugarzinho ruimzinho para caramba. Então a igreja às vezes peca por falta de investimento e dedicação ao ministério infantil. Um outro problema também é a falta de consideração de que a criança precisa ser evangelizada para se converter. Então o Spurgeon trata disso aqui e ele diz que a criança deve tomar logo a sua decisão por Jesus Cristo. Quer dizer, ela não precisa esperar. Ela não precisa esperar se tornar adulta para fazer então uma profissão de fé, representando uma conversão. Ela precisa tomar uma decisão assim que ela entenda o que é o evangelho de Jesus Cristo. Então a obra aí... E quais são os temas que ele apresenta? Ele apresenta aqui, por exemplo, sempre temas baseados nas escrituras. A palavra de Jesus para cuidar dos cordeirinhos, para não impedir as crianças. O vinde a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Ela fala aqui do pastor de crianças. Ela fala aqui, por exemplo, da criação de Timóteo como um filho amado, do apóstolo Paulo. E Samuel, no Antigo Testamento, com seus mestres e como ele cresceu na casa do Senhor. Então a importância aqui do ensino e da evangelização das crianças. Muito bom. Aproveitando até essa oportunidade, no dia 26 de maio, vai acontecer na Igreja Prerbiteriana de Arraial do Cabo, das 9 horas às 17 horas, um curso da PEC para professores de criança. Se você quiser participar, estiver interessado, você pode ligar aqui para o telefone da Igreja, que nós não temos irmão Cartaz, 2647-3500, que você vai ter informações. Se você quer aprender a trabalhar com crianças, esse é um curso muito bom. Pastor, aproveitando, o senhor falou da PEC, lá na nossa igreja, além de mim, vão participar mais quatro irmãs do Congresso Nacional da PEC, que é em Águas de Lindóia. Sim, muito bom. Aquele treinamento que acontece lá, vamos lá. Até porque a gente desenvolve um trabalho evangelístico ali na comunidade do Cajueiro com dezenas de crianças. A gente quer se aperfeiçoar nisso aí. Muito bom. Mais uma vez, reverendo, muito obrigado. Você tem sempre trazido algo muito interessante de literatura para nós. É um prazer, pastor. Deus abençoe. Deus nos abençoe. Amém. Fique com os nossos comerciais. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Muito bem, queridos, nós estamos aqui agora para fazer a você e a sua família um convite todo especial. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no dia 12 de agosto, vai comemorar o seu aniversário. E esse aniversário vai ser todo especial porque será comemorado lá no Rio de Janeiro, no calçadão de Copacabana, como diz esse cartaz aqui. Então haverá uma grande carreata lá, uma passeata, na verdade, com a presença do reverendo Hernandes como pregador no dia. E toda a IPB, todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil e de outras igrejas estão convidados para participar nesse dia. Você sabe que esse lugar tem sido palco de diversas caminhadas e diversas manifestações, mas nesse dia nós vamos pregar o Evangelho e comemorar o nosso aniversário. Eu quero convidar você e sua família para participar conosco deste grande evento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino e através dele os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Uma escola baseada em princípios cristãos. Peixaria do Povo. O lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia. Peixes nobres, frutos do mar e o melhor atendimento é aqui, na Peixaria do Povo. Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor. Peixaria do Povo. Avenida 25 de Dezembro, 232, em São Cristóvão. Telefone 2647-1649. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto. As melhores marcas do mercado e os melhores produtos, você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado. Entrega rápida. Entre em contato com a gente 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Bom, querido e querida, nós queremos compartilhar com você sobre a Palavra de Deus e sobre um assunto sobre família no texto que se encontra em Marcos, no capítulo 9, dos versos 14 em diante, que fala de um problema familiar que um pai enfrentava, de um filho que estava possesso de um espírito imundo. Esse pai leva o seu filho aos discípulos de Jesus e os discípulos não conseguem expulsar esse demônio, não conseguem libertar essa criança. O pai fica desesperado, começa a haver uma discussão entre os discípulos e os fariseus, quando Jesus chega e pergunta o que estava acontecendo. E a resposta daquele pai foi o seguinte. Meu filho, possesso de espírito imundo, de espírito mudo, e ele vai dizer, olha, este, onde quer que eu apanha, lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. rilha os discípulos que o expelissem e eles não puderam expelir. Essa é a expressão, a afirmação de desespero de um pai. De um pai que foi buscar ajuda e não conseguiu encontrar ajuda. Ele vira para Jesus, olha, Senhor, o meu filho está endemoniado. O demônio pega ele, joga na água, joga no fogo, e eu não sei o que fazer. E num total desespero, aquele pai vira para Jesus e diz, Jesus, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E ajuda-nos. Aquele pai se encontrava numa situação tão terrível, tão desesperadora, que ele fala para Jesus, olha, Senhor, não tem jeito. Os seus discípulos não deram jeito. Se por acaso o Senhor pode dar um jeito, se por acaso o Senhor pode fazer alguma coisa, se o Senhor tem algum poder para resolver esse problema, ajuda-nos. Na verdade, aquele pai estava tão desesperançoso que ele nem mesmo acreditava na possibilidade de Jesus resolver o seu problema. mas a resposta de Jesus para aquele homem foi, se podes, tudo é possível, aquele que crê. meu querido, minha querida, eu não sei como você se encontra nesse momento, quais são as suas preocupações, quais são os seus dramas. talvez você possa estar passando uma situação tão complicada, que você olha e não consegue encontrar solução. Talvez você já procurou soluções em diversos lugares e não conseguiu. e talvez você possa estar até mesmo duvidando que o próprio Deus seja capaz de resolver seu problema. mas Jesus vira para aquele homem e diz, se podes, tudo é possível, aquele que crê. Aquele homem vira para Jesus e diz, olha, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Talvez você, hoje, que nos assiste, esteja nessa mesma situação. Mas eu quero dizer para você que não há impossibilidades para Deus em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que não importa qual seja o seu problema, qual seja o seu dilema, qual seja a sua dor, qual seja o grau de desespero que você se encontra. Eu quero dizer para você em primeiro lugar, Jesus pode e tem poder para trazer solução para a sua vida. Não importa qual seja o problema, Ele tem poder, Ele é capaz de resolver. Segunda coisa que eu quero dizer para você, o Senhor Jesus te desafia a acreditar nele. Talvez você esteja desesperançado, mas Ele diz, tudo é possível o que crê. Creia em Jesus. Acredite que em Jesus há possibilidade de cura, de restauração, de libertação, de transformação. quando aquele pai levou aquela criança, aquele seu filho querido a Jesus, aquele filho foi curado, foi libertado, foi salvo. se você levar o seu problema a Jesus e depositar o seu problema aos pés do Senhor Jesus, eu tenho certeza que assim como este homem encontrou cura e libertação, salvação para o seu filho, você vai encontrar em Jesus cura, libertação e salvação. Creia em Jesus. Creia nisto. Não importa qual seja o seu problema, o Deus que servimos, o Jesus que servimos, é capaz de mudar a sua vida, de mudar o problema, de mudar a sua situação. Acredite nisto. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus. Nós invocamos o teu nome nesse momento, sobre esta vida que nos assiste agora. Invocamos o teu nome sobre esta família. Invocamos o teu nome sobre este que, esta vida que está passando por lutas, por dilemas, por problemas seríssimos na família, por situações que ele não consegue ver solução. E nós invocamos o teu nome, Pai. Para que tu possas tocar esta vida com o poder que há no nome de Jesus. Para que a fé seja renovada, a esperança seja renovada, para que ele, ela possa acreditar que em Jesus, a cura, a libertação, a salvação, não importa qual seja o problema, o Senhor é capaz de trazer solução. Pelo teu espírito, trabalhe o coração desta vida, para que ele possa acreditar nisso e se socorrer em ti e pedir a tua ajuda, o teu socorro. Que a tua bênção toque esta vida, toque esta família e que em ti encontre a cura, a libertação e a salvação. É o que oramos. em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, nós queremos agradecer por você ter estado conosco até agora. Temos certeza que Deus tem uma bênção muito especial para a sua vida, para a sua família. Basta você acreditar e se socorrer em Jesus. Queremos convidá-lo para estar conosco, participando das nossas celebrações aqui na Igreja Previteriana de Cabo Frio, na Rua Estocolmo, número 6, Jardim Olinda, São Cristóvão, aos domingos, às 9h e às 19h. E na nossa igreja, ali no Peró, aos domingos, às 9h30 e às 19h30. Venha participar das nossas celebrações. Temos certeza, se você vier, você será muito, muito abençoado. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Há uma palavra de Fé e Esperança E aí a Lei de Mar...